Donald Trump deu a ordem e proibiu transações com oito aplicações chinesas. A aplicação de pagamentos Alipay do grupo Ant também está na lista negra. A medida foi tomada duas semanas antes do presidente eleito Joe Biden assumir o cargo e aumentou as tensões com Pequim. Para o presidente dos Estados Unidos, as aplicações chinesas representam uma ameaça porque têm acesso a dados pessoais dos utilizadores norte-americanos. Numa mensagem dirigida ao Congresso, Trump explicou que a popularização das aplicações chinesas continua a ameaçar a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China respondeu dizendo tratar-se de mais uma estratégia de intimidação da parte dos Estados Unidos e de uma demonstração de dismonia, apelidando este comportamento de arbitrário e dizendo que os Estados Unidos estão a generalizar em demasia o conceito de segurança nacional e a abusar do poder para danir empresas estrangeiras sem justificação. A ordem terá de ser aplicada nos próximos 45 dias, mas a administração Biden poderá revogar a decisão na tomada de posse a 20 de janeiro.